Dicas do T-Games, T-Games responde, captadores, hipotes, embaixo o violão, na esplasta, guitarra, dicas do T-Games... São todos a postos? Tá todo mundo aí já? Vou começar, hein? E aí, gente, estamos aí de volta. T-Games responde 98. O Pé já deu a dica de novo, e ele falou pra mim agora há pouco, mas já disse em si. Mas já estou lembrando já. 198, pô, falta dois, hein, mano? Puta. 200. Penta que... Mas como é que a gente conseguiu fazer isso, hein, Pé? Eu estive pensando se eu cheguei a isso. Caramba. Depois de... Eu aguentei assistir dois minutos do show da Bisa. Show não, espetáculo. Não foi show, foi um espetáculo. A Bisa fez o show no final de semana. Sabe a Bisa? É, tem um banco aí que patrocinou na Copacabana, lá é a Bisa Bola. E... E aí, sabe o que eu estava pensando? Não, eu não vou nem falar o que eu estava pensando. Chegando nos 200, a gente podia parar no auge. Vamos parar no auge? Porque essa senhora não fez. Eu fico pensando, né? Aquele show, acho que ele custou... Para o Estado foi 20 bilhões. Não. 20 milhões. Não, para o Estado foi 10 milhões, para a Prefeitura foi mais 10 milhões. Não. É, 10 e 10. Foi 20 milhões para a Prefeitura e mais 20 da Nivea, da... Ah, não, mas aí é... Não, mas peraí, é... Iniciativa privada... 20 milhões do Rio. Não, iniciativa privada, beleza. Da Prefeitura e do Estado foi 20, somando os dois. Prefeitura e do Estado. Prefeitura e Estado. Mas o Banco Itaú, Nivea, e mais alguém lá, mais 20. Ah, sim. 40 milhões, 40 milhões. É. E o dinheiro não chegando para o pessoal lá que está lascado lá no sul, né? É, eu não ia falar, mas eu ia lá entender. Você ia falar, mas eu ia falar outra coisa. É, e o pessoal... Não, mas se eu for falar tudo que... Não, não pode falar, né? É. Mas como eu não ganho nada, poucas pessoas vão ficar sabendo. Não tem nada envolvido em milhões, então... Chega. E aí? Estamos aí fazendo perguntas? Temos perguntas? É, não era esse o assunto, né? Mas tudo bem. Tem dois aqui, tem. Tem um assunto interessante. Mais interessante que o nosso futebol aí. Esse futebol foi um... Como é que eles chamam lá? O Super Bowl, né? Que faz aqui show de intervalo com um artista super famoso. Foi o Super Bowl do Brasil. É isso aí que a gente tinha para hoje. É... É... Ontem... Assisti... Uma entrevista com... Até pulou o nome dele agora, tanto assunto. Registadeu. Hum! E entre os assuntos conversados... Até ele falou também sobre o show aí da Bisa, né? Fizendo uns questionamentos também e tal. Ele falou uma coisa muito interessante. Que... Na época da MTV, era uma coisa muito... O que era vendido era muito visual, né? Então, muita gente sobrevivia da imagem. Mais da imagem do que do áudio. E quando acabou essa história de MTV, Muita... Muita banda foi pro saco. Muita banda acabou. Quando não teve mais esse acesso... Antigamente, a gente não tinha muita escolha de música. A gente tinha escolha de música, talvez na rádio. Mas quem ia pra rádio, ou era o Jabal ou a gravadora que definia. Então, o que eu comecei a pensar sobre o assunto é se essa liberdade que as redes sociais deram pra qualquer um colocar qualquer coisa na internet, né? Porque a gente sempre vinha consumindo o que ditos especialistas colocavam no mercado, que eram as gravadoras. Nem sempre elas acertavam, como é o caso do Queen, né? O Queen, quando fez aquele álbum maravilhoso de uma ópera, né? A Night Art, né? E o cara falou que não, isso não vende. Imagina uma música de oito minutos tocar numa rádio. Então, nem sempre a gravadora acertava, né? Teve muita porcaria, mas... Depois que destrambelhou, acho que foi justamente. Então, pensando na ideia do Regis Tadeu, que ele disse que muita banda acabou quando o vídeo acabou, o primeiro vídeo da MTV dizia o contrário. Video killed the real star. O vídeo acabou com o artista de rádio, com o cantor de rádio. E é o seguinte, a história dessa música, eu vou começar com ela, que é um pouco mais trágica, depois a gente conta uma piadinha pra dar uma quebrada. E ele já tinha tentado várias experiências, ele gostava muito de música, né? O sonho dele era ter o próprio estúdio dele, de gravação e tal. E ele montou uma banda, aquelas bandas que são usadas justamente pra gravação no estúdio. Ele lançou o primeiro videoclipe exibido pela MTV em 1º de agosto de 1981, que era essa música. Video killed the real star. Depois, essa mesma música, ela não fez tanto sucesso assim, né? Na Inglaterra, ela estourou mais Estados Unidos do Brasil e tal. E foi recravada pelo Radiohead, pelo Asia, e pelo Robbie Williams. Aí o empresário dessa banda, Buggs, era o mesmo empresário do Yes. Olha como é que começa a ficar interessante. O Yes, nessa época, perdeu dois músicos. Primeiro foi o Rick Wakeman, né? Que saiu do Yes pra fazer uma carreira só, porque era o cara do teclado. E o John Anderson, que era o vocalista. Os dois saíram do Yes? Saiu do Yes. E aí, como eles estavam no mesmo ano, na mesma gravadora, no mesmo estúdio, tinha afinidade, trocava ideia e tal, pegaram emprestado os dois caras do Buggs pra tocar no álbum Drama. O Trevor, né? E o Jeff? Não conheço. Depois que eles se separaram, esse Trevor, que é o cara que teve toda essa ideia das bandas, da música e tal, ele virou um dos maiores produtores dos anos 80. Produziu o Grace Jones, um álbum dela. Produziu os três primeiros álbuns do Seal. Produziu... Isso aqui você não vai saber. Frank Goes to Hollywood, lembra? Não, né? Nem os três, nem os dois últimos, o primeiro que você falou. O Seal? Ah, o Seal! O Seal. O Seal. A Grace Jones? Ah, a Grace Jones, sim. É, lógico, então. E alguns singles, né? Aí acho que você não vai conhecer. Tina Turner, Paul McCartney, Tom Jones, não é de seu tempo, Cher, talvez o Pet Shop Boy você conheça. Ele se casou, ela acho que era produtora, Jill Sinclair, em 1980. E aí que vem a parte complicada. O Jeff, quando saiu do... dessa banda Bugs, ele criou o Asia, lembra do Asia, né? Asia que tinha aquela música Only Time Will Tell, Heat of the Moment. Tocava as duas. Né? Legal pra caramba. Bom, ele casou com a Jill Sinclair, em 1980. E 26 anos depois, um dos filhos dele chegou em casa pra praticar tiro no quintal, achando que não tinha ninguém em casa. Já entendeu, né? Ele matou o quê? Ele tem um tiro que pegou no pescoço da mãe. Fim 2006. A mãe foi pro hospital, ficou muito tempo sem receber oxigênio no cérebro, ficou acamada, não respondia, não tinha, né? Tava ali, estado quase vegetativo. Em 2012, o Trevor falou, olha, não responde a estímulo, nada, não tem reação nenhuma. Em 2014, ela faleceu. De um câncer agressivo. Entendeu, cara? Tomou um tiro no pescoço, suprimiu o oxigênio do cérebro, ficou quase 20 anos acamada e morreu de um câncer. Brabo, né? Ele não conseguiu se dar bem na música e produziu uma porrada de gente, foi um sucesso através do talento das outras pessoas e essa música que foi regravada por um monte de gente fez muito sucesso, muita gente conhece até hoje. Coitado, hein? Bravo, né? Piadinha pra dar uma alegrada pra te começar essas perguntas? Coitado de cara, hein? Bravo, né? Eu não sabia dessa história, não. Tá, ele... Você viu, né, a imagem do show dele, todo mundo velhinho, ele cantando? Hum, é aquele cara, o baixista? É, é. O baixista é o... É o Trevor. Baita produtor, meu. É, tudo bom. Essa você vai gostar. Com o velho. Que é uma piadinha bem católica. Ah, é? É. Eu ouvi na internet e vou só replicar. Tomara. Foram jogar golfe Moisés, Jesus e o velhinho. Foram lá pro campo jogar golfe. Determinada tacada, foi lá Moisés, fez o swingzinho de... A bola caiu no lago. No fundo do lago. Moisés não teve dúvida. Pegou o cajado, bateu no chão, o laguinho abriu, ele foi até a bola, deu uma tacadinha dele, chegou perto ali do... do buraco. Próxima tacada foi de Jesus. Jesus foi lá, pôs o pininho no chão, a bolinha, deu aquela swingadinha duas vezes, a bolinha dele caiu no lago. Mas não afundou. Jesus foi... Andou sobre as águas, colocou o pininho, colocou a bolinha em cima, e a bolinha foi lá pertinho do buraco. A terceira tacada foi do velhinho. O velhinho foi lá, devagarinho, escolheu o taco, deu uma tacada, bolinha foi, caiu no lago, bem no fundo do lago. De repente, uma garopa sai do lago, com a bolinha na boca, cospe pra cima, um albatroso vem voando, pega a bolinha com o bico, voa até o buraco, derruba a bolinha, a bolinha, pum, cai bem dentro do buraco. Moisés olha pra Jesus e fala, não tá dando mais pra jogar com seu pai, não. Eu sabia que ele, é lógico que o velhinho era o Deus, né? Não dá pra jogar com seu pai, muito top. Caramba, história louca. Abriu as águas, levou sobre as águas, mas Deus é Deus, né? É bom que é piadinha não ofensiva, né? Ainda bem. Não faz mal a ninguém. Essa é boa. Tá pensando aqui onde é que paramos? Ó, temos surpresas aqui, viu? Sabe quem voltou? Sim. Bom filho da casa torna? Giuliano Pizzone. O Giuliano Pizzone, agora faz tempo, hein? Faz muito tempo. Grande Pé e Mestre de Gays, faz tempo que não apareço por aqui, né? Mas o Bom filho da casa torna, vou tentar colocar a playlist em dia. Um fraterno abraço aqui do Sul. Abração pra você, fazia muito tempo que você não falava com a gente mesmo. É do Sul? Do Sul. Foi grande? Espero que não tenha acontecido nada com a família. Ah, pelo jeito tá tudo certo, né? Ó o João aqui, Ed Clépton. Ah, Ed Clépton é famoso. Boa noite. Falando em guitarras modelo extrato, em que formato corpo e a posição dos captadores são as principais responsáveis pelo som característico Fender, pergunto. As guitarras SX são uma boa opção para um upgrade? Eu vou te falar, mano. Vem um baixo aqui. Vamos falar do baixo. As SX também são ótimas. Ó, eu costumo falar. É que eu não tenho mais tempo de ficar fazendo isso, fazer um videozinho de eu tocando com uma Strato e tocando com uma SX. Mas não é um Jazz Bass. Mano, mas nem a Fender vai ter um Ash tão lindo, Swamp Ash tão lindo quanto aquele baixo. SX, mano. Coisa impressionante a madeira. Coisa linda, coisa perfeita. Ah, tá vendo? O que estraga é o SX. Se fosse um Fender, nossa, puta que som. Mas, como é o SX, não sei nem aí o tamo som bom, mas é o meu, perfeito. Mesmo o som do Jazz, tudo perfeito. Mas a marca, né, deponha pouco o som. Mas eu costumo estar perfeito, muito bom. Já peguei várias SX, deixei, eu acho que tem uma aí. uma SX, extrato. é incrível. Perfeito. Porque ela fala, ah, mas o som, os captadores dela são ruins. Falei assim, então, são tão quanto a Fender. Porque o cara que compra uma Fender, a primeira coisa que ele faz é trocar os captadores, essa racha. A Fender, americana, que só. Então, trocar captador é uma coisa meio que, o cara que compra uma Super Fender, ah, não gosta desse captador, vou pôr um Noiser. Então, você pega o Noiser. o SX, paga lá R$1.500, R$1.200, não sei nem quanto coisa. Então, o captador de R$1.200, já tem exatamente o som de uma Fender com o Noiser. Então, é a mesma coisa. Pode equipar assim. Às vezes, nem precisa trocar o captador, viu? Depende do que você quer fazer. Se é para gravar som limpo, pode gravar uma com a outra, duvido se alguém vai saber se uma é Fender ou se é o SX. Duvido. Cerveja Azul Music Club. Parabéns, Chigueski. Viva muito para que possa desfrutar de sua companhia maravilhosa. Viva! Ah, o Cacá. Cacá. Volante para o SS, Play 2 SS. Ainda está ali? Play 2. Marcos W. Marcos W. de Barros perguntou qual o modelo dessa Yamaha que está aí no fundo. não tem mais. Não? Não temos mais. Também não sei dizer. Felipe, que tem a lista? Não, tem a marra ali sim. Aquela preta ali. Que modelo quer? É o modelo top. Posso pegar? Pode. Deve. Vou dar as fotos um pouquinho só. Não sei que modelo que é. RG. RGX. RGX. Mano. Ah, está sem corda. Essa guitarra aqui é perfeita. Ela originalmente, ela tem uns furos aqui, na borda inteira dela. Ela vinha com um escuro de acrílico transparente. O furo... Ah, tá. E você mudava a estampa ali embaixo. Você recortava no escudo do desenho que você quisesse e punha aqui em cima. Ela ficava com a cara que você quisesse. Já vinha com algumas estampas. Aí você punha. Eu tirei o clássico e nunca mais achei. Mas quando tira fica os furos, então? Ela só ficou com os furos. Não, mas... Você põe qualquer coisa. Você quer botar um... um escudinho dourado aqui, você põe um fundo dourado, a parafusa, já vem tudo, os cortes certinho. Encaixa tudo por dentro aqui, ó. Essa guitarra aqui é muito toque. Olha só. Sujinho, porque aqui faz muitos serviços, né? Olha, essa aqui, ó. Todo mundo fala que é Japão, mas aqui, ó. Bem pequenininho. Olha o que? É o olho. Opa. Você é fraquinho. Olha ali, ó. Você é fraquinho. Não, né? É. É. É que eu sou shopping. Geralmente... Mas aqui tá com uma cara de Japão, meu. É que a outra vez desse selinho aqui, ó. Tá faltando umas letrinhas, véi. Antigamente... Não, todo mundo achava que era Japão e sempre ficava assim. Não sei o que era lá, eu gastava um pouco. Mas era Taiwan. Todas as da jamada. E quando é Japão... Não, isso aqui não é que não dá pra enxergar aqui. Ela vem assim. Tá raspada, todas as letras aqui, não dá pra ler nada. É, pra não ver, pra não ver que não é Japão. Ela vem assim. Quando vem cravado na madeira, Japão, ela vem assim. Japão. Desde 1887? É, bom. Quando eles fabricavam diapasões, óculos. Ah, tá. Ah, quando começaram a fabricar moto, né? É, porque guitarra... Aoi! Carinho. Guitarra, pelo que a gente viu, é aquela Rickenbacker 1934, lá, que é a primeira guitarra sólida, né? Um corpo sólido. É verdade. É, tá respondido então, Marcos. Felipe, guitarrista, parabéns, Mestre Tiguez. LK Pesca Camping. Ok. LK Pesca Camping. Acho que é novo aqui. Gostaria de saber se alguém conhece as guitarras Fighter Professional dos anos 90. Fiber? Fighter. Lutador, Fighter. Fighter. Fichter. Fichter. O que aconteceu com a Fender? Não, acho que eu nunca vi. Olha, ele está de volta. Hoje é dia, hein? De retornos. É Tbilu. Ele caiu. Estava sumido também. O que aconteceu com a Fender? Estou tentando vender a minha Fender Strato USA há meses. Eu não recebi nenhuma proposta. Nem de troca. Será que é o preço ou será que a guitarra morreu? Você não falou o preço. É o preço. Eu não quero falar, mas eu... Tem um cara que vendeu duas para mim. E se fosse uma outra época eu comprava as duas para vender. Mas não tem dinheiro para comprar mais. Hoje em dia... É o meu estoque. Mas também não é relação do câmbio, não? Que está difícil. Porque mil dólares era mil reais, era dois mil reais, hoje é cinco mil reais. É uma época boa que mil era mil e setecentos. Ainda dava. Não, inclusive a guitarra você vê quanto custa aqui e vê quanto custa fora. Hoje está desproporcional porque lá custa a guitarra custa mil. Aqui de vida custa dez mil. É? É só botar um zero atrás. Dá certinho. Hoje você paga mil lá até 18. É, aconteceu. Tá louco? É. Felipe Joseph To Play. Feliz aniversário, Chigues. Nossos parabéns. Obrigado. E mais? To Play. Giovanni Técnico. Parabéns, Chigues. Tudo de bom. Felicidade para você e família. Giovanni Técnico. Giovanni Técnico. Aliabdurhamid. Olha o retorno da galera, hein? Aliabdurhamid. Que programa Old School hoje? Aliabdurhamid. Aliabdurhamid. É, teve aqui com eles. Teve com a gente, gravou com a gente. Porra, meu. O que com a gente? Gravou lá no... Aí morríamos, ele gravou com a gente um programa. Memória boa. Tá ótimo. Será que eu tô lendo... Será que eu tô lendo perguntas do episódio 3 e tô me enganando aqui? Tô trazendo o pessoal do passado aí que não aparecia mais. Não sei, eu acho que você pegou o arquivo. Chigues concorda com o conceito que madeira não muda o som da guitarra. Acho que ela influencia na beleza, estabilidade, conforto, pelo peso total do instrumento. Ao meu ver, o captador garante mais de 80% do som. Agora, para o violão a história é outra. Já toquei três violões de Jorge o Clássico juntos, um depois do outro, e a diferença era bem percetível. Imagine outras madeiras e designs de leques. É. exatamente. Matou. Mas qualquer desses instrumentos, violino, violão, madeira, vai... A arte tá na madeira. É. Rafael Rodrigues, bem na hora o patrocinador ainda do programa. Então, Rafael, falando nisso, só sobrou o temperado, hein? Deixamos o melhor pro final. Bem assim, né? É que isso aqui dá pra comer mesmo. A gente comeu todos os de pimenta. Os de pimenta não deu tempo. Pimenta é... Pimenta é ouro. Rafael Rodrigues, guitarra, mais um episódio soda. Ah, vai. Para, vai. Quando eu for pro Brasil, vou levar minhas guitarras pro Mestre Tigas e vai render um traste que eu conserto. Pô, vai ser legal, mano. Minhas guitarras estão todas acabando os trastes. Aí, prefiro ir encostando elas e comprando outras por falta de mão de obra. Mas sei que o Mestre consegue recuperar todas as guitarras para mim. Feliz aniversário, Mestre. É o Rafael? Rafael Rodrigues. É, tá no Japão, né, meu? A guitarra encosta e vai dar comprando por 200 dólares ou menos. É, tecnicamente ele poderia comprar só o braço também, né? E encostar nos braços. Porque a troca de braço não é tão difícil, né? Eu quero todos os braços encostados. Tá, mas a troca de braço não é tão difícil, né? Você vai dar uma reguladinha e tudo certo? Ah, não é mesmo. É só pegar tesoura. Então. Ou ajuste fino mesmo para essa pedra. Mas acho que a guitarra deve ser bem mais acessível. lá, guitarras boas. É muito barato. É, né? Olha, sobre o episódio 10, Floyd Rose Barra e Bunnies rendeu esse vídeo, viu? Dicas do Chigues. Jonathan Browse. Obra-prima. E sobre o quiche de queijo do episódio Experimenta, que a gente adiou para o semana que vem, inclusive, Experimenta, o Jonathan Browse falou tem que arranjar um Loro José. A gente já tem, né? Lembra do apelido do Davi, né? Era Loro José antigamente? É. Ele falou que tem que arranjar um Loro José. É, mas já tem muita gente nesse quadro, né? Dois já é muito. Um é pouco, dois é muito no experimento, né? Passa o seu Chigues experimentando, já está bom. Muito bom. Ele não vai querer dividir com ninguém, então esquece o Loro José. é muito bom. Nossa, estava muito bom aqui. Matheus P. Breda. Ah, gozerinha boa. Oh, eu aceito, hein? Ai. Já está quente, mas está doce. Pô, o gelo sumiu, meu. É um, é o puro açúcar do milho verde. Ah, vai, para não ser bobinho. Tem um gelinho aí ainda, hein? Foi um gelinho aí para você. Falei? Mas foi um para você também. Falei que tinha? Ah, ele caiu e subiu. Ai, que delícia. Então, Matheus P. Breda, pensando que vão perguntar sobre coisas referentes à música e luteiria, ele não conhece o nosso canal, vem um estudo sobre vírus das geleiras. O assunto do madeiro a planismo está em alta. É verdade. Então, Matheus, a gente sempre avisa. Não mande perguntas, vocês vão ouvir qualquer coisa. Se você achou ruim esse episódio das geleiras aqui, que era o vírus dos zumbis, lembra? Que acharam no mamute um vírus zumbi. Lembra dessa história? Que foi para um, pulou para um alce e aí, enfim. A gente já falou aqui de Sete Além, que foi bem mais pesado. Lembra do Sete Além? Não. O cara entra no ônibus, ele está indo para Sete Além e os caras falam, melhor você descer aí que você não é daqui, você não sabe onde você está para se meter, lembra? Sete Além? É pesado. Aquele dos, aquele dos, dos ETs no quintal do cara, o cara chamou a polícia com aquela tranquilidade, ah, polícia, não tem dois ETs aqui no quintal, não é? É isso que acaba, isso que acaba com a credibilidade dos ETs, não é? É uma puta história, não é idiota, não é? Está aí a Tebilu que não nos deixa mentir. Então é isso, você vai ver, não tem pergunta em luteria, você vai ouvir qualquer coisa. A gente já está aqui mesmo, vai deixar ele gravar? Não vai. Aqui já. Toca Raul Guitarras, ele mesmo. Mestre, que barato ver você comentando nossas dúvidas. Vini 2642, o kit do pé está com aparência profissional. Aparência não é nada, o gosto é tudo. Animal. Aparência e gosto. Olha, mais um aqui, Dicas do Chiguesa, episódio 12, Troca de Trastes. Arroba Coador 257. Até dá vontade de fazer em casa por conta própria. Depois traz aqui. Arranca tudo e coisa tudo junto. Ou não, pede tudo atrás, porque se você colocar errado, pede tudo. Mas dá pra pôr. Ser da manha, ser da manha dá pra fazer fácil. Nilson Hirai, Salve Mestres do Fosfosol. Você era boa, hein, Vitaçai? Eu vou comprar, meu irmão. Então, isso tudo. Sabe que tem, né, ainda? O quê? O Fosfosol da Vitaçai lá. Tem ainda. Tem. É mais moderninho hoje em dia, né? É verdade. Fósforo? É, fósforo, zinco, magnésio, manganês, são... Mas eu fumei a Vitaçai acendendo com fósforo e eu também não dormi. Não, não era fosfosol, era fosfosol. Ah. Fosfro. Tem. Fosfro. Com cigarro. Salve Mestres do Fosfosol. O episódio 4 e 7 com o Demian foi um traço que eu conserto clássico, não foi? Essa aula sobre escalopagem foi o negócio mais sensacional que assisti este ano. Valeu Mestre Chigues, valeu Pé por gravar o nosso guru da luteria. Abração, vida longa e próspera. Observação, já tinha assistido, mas não tomei o fosfosol e esqueci de comentar. KKKK. O que é esse? Nilson Hirai. Ah, Nilson Hirai. E tem mais uma dele aqui, hein? Já que ele esqueceu aquela, que essa foi a do 1-9-6, tá? Do episódio passado, do episódio passado. Episódio 1-9-7. Nilson Hirai. Saiu dupla dinâmica. Queria dar uma dica para o tigês acabar com as formigas doceiras, mas não pode fazer propaganda, então não posso falar para ele comprar o produto chamado Fomicel, que acaba com as formigas da noite para o dia. Aquele jauzinho que vem na seringa, Fomicel. Não pode falar Fomicel, tá aí, com a luta. Aquele jauzinho que você fala. Eu vou falar Fomicel porque... Fomicel. O quê? Fomicel. Fomicel? Fomicel. Fomicel ou Fomitel? Não, Fomicel. Aquele do... Fomicel da formiga, que é proibido. É. Você não sabe que esse negócio é proibido. Não, você passa nos vãozinhos, ele some tudo. Ele é docinho, a mexinha vai lá, come, leva por ninho e mata o ninho inteiro. Ah, é? É. Não é isso que é proibido? Não. Vou comprar. O que é proibido é formicida. Formicida? Formicida. Formicel. É uma seringuinha que tem um gelzinho transparente. Eu acho que isso é proibido. Não é, não. Eu vou procurar. Não é, não. Formicel. E ele ainda manda aqui um coitadinhas kkkk. Coitadinhas? Coitadinhas. Antes de a gente começar eu botei a caneca aqui e um ciclo pra cantar um carro. Ué, não tem nada hoje? Abração, vida longa e próspera. Não, mas a formiga é engraçada. Quando a gente deixa, você deixou a sua galera em cima da pia, mano? Não. A gente sai de lá. Quando você volta, depois uns, uma hora, estão tudo lá dentro. Aí você bate assim, ela tudo some como se não tivesse ninguém. Eu não sei. Ela some. Você pode tentar tirar. Você fica lá batendo, batendo. Mas você só faz assim, ó. Um, tu. Aí você começa. Opa. Chegou o cara. Some. Vão tudo embora. Claro que eu não jogo fora açúcar. Sabe aquela coisa que o que os olhos não vê? É, mas hoje em dia... Como é que eu deitar o que os olhos não veem? O que os olhos não veem o coração não sente. Mas a questão é a seguinte. Da nossa época que falavam que formiga podia comer que fazia bem pra vista, fazia tão bem pra vista que você enxergava a formiga, hoje é bem assim, né? Diria o doutor Bactéria que a coisa mais nojenta que você pode comer é a formiga. É a formiga que come a barata. Quantas formigas eu já comi? Eu falei, ah, formiguinha. Aí eu falei, você lembra da barata que você matou na noite anterior e que você chega no dia seguinte e ela não está mais lá? A formiga que comeu. Essa formiguinha que gosta de açúcar, que gosta de barata. Ah, que delícia, o baratinho, com aquela... Não, não posso falar. Com aquela babinha amarela dela que sai quando você esmaga. Eu me esmago barato também, né? Eu piso só na cabeça, assim, ó. E ela fica viva, assim, a cabeça. Mas ela não enxerga mais. Eu esmago só a cabeça pra não fazer sujeira. Depois eu pego ela com papel higiênico e, ó... Temos as últimas de hoje, viu? Vaso. Olha que tristeza. Acabou, ó. Zorreiro Maia. Quem? Zorreiro Maia. Zorreiro. Episódio 19, Dicas do Tiguei. Esse pessoal está indo lá atrás assistir os vídeos. Ah, que bom. Regulagem de Cavaquinho. Noites Cariocas, o saudoso Jacob Bittencourt ou simplesmente Jacob do Bandolim. O Rogério Coelho da Costa mandou um link aqui, mas não abriu, então... Não sei o que é. O que mais temos? O Rafael Baldo. Fala, Rigid. Aqui é o Rafael, filho do Dedé. Não é por nada, não. Não lembrou do Abulhamid que dirá o filho do Dedé. O Rafael, filho do Dedé. Dedé Baldo, talvez. O pior é que eu vou falar que eu não lembro. Você não lembra de mim? Putz, era você? Não lembro. Fazer o quê? Então você não vai lembrar também do Serrano Montelo. Como? Serrano Montelo. Também não. Pô, Tigues, tomamos cerveja hoje comemorando seu aniversário. Peguei a minha Strat 66. me leve para contar nossas histórias aí, pô. É o Norberto. Vem com esses nomezinhos de YouTube aí. Como é que é o nome dele no YouTube? Serrano Montelo. O Norberto. O que eu não conheço? Ah, então. É o Norberto. Vou trazer o novo, vamos falar com o Norberto. O Norberto é meu. Alê. Demorou. Tem história demais para contar. E o filho do Dedé, então, você não faz ideia também. Filho do Dedé? Porque te chamam de Rigid. Chama o quê? Rigid. Como é que ele chama? Não, eles te chamam de Rigid. Rigid? Fala, Rigid. Sei lá. Ai, meu Deus. Ai. Puta, meu. Não lembro, mas quando eu vier eu vou tomar bronca. Mas tudo bem, não tem problema. Estou acostumado. Fábio Lima de Siqueira, parabéns, tigues, felicidades. Obrigado. Sidney Salco, felicidades mil. Obrigado. Ah, e quem fez justiça aqui foi o Nilson Uirai. Feliz aniversário para a dupla de dois Portugas. Vida longa e próspera. É verdade, a gente não mencionou no programa que o seu irmão gêmeo de Alemar, Cris, também é aniversariante. O sistema do Cris, meu putz, meu. Depois que o Pé me falou, eu falei, nossa, não falamos do Cris, ele está no mesmo dia que eu. Rubens Guitarra, feliz aniversário, grande mestre tigues. Que o criador continue iluminando seu caminho, muita paz, saúde e excelentes concertos, reformas e regulagens por muitos e muitos anos. Ô Rubens, mas a aposentadoria fica como? A pesca aí. Onde fica a diversão? Léo Maia aí, o pessoal está realmente buscando episódios lá atrás. episódio 20, violão de doze cordas, seis e dicas do tigues. Léo Almeida, para afinar o sol eu não pode fazer careta. Essa foi top. Aprende com o Rona? Você fizeram um teste com o concerto com o Rona? Não? Não, até hoje não, né? Mano. Esse negócio da corda-sol, véi, é que ele é um ser engraçado, ele é muito engraçado. Ele falando as coisas é muito incrível É com ele que eu aprendi a experimentar as coisas Faz tantos anos que eu tento fazer com ele Ele chegou aí O Rona Ele chegou aí no Naquele que o Demian fazia Podcast lá do Demian O Tigascast Isso a gente nunca veio Eu insisti, insisti Recentemente encontrei com ele aqui Falou que ia fazer E até agora né Rona Nada né Foi com o Rona que eu aprendi a fazer isso aqui Quando ele tomava coca Ele não toma mais Certo ele, parabéns Ele viu o Dr. Laís Ribeiro falando Ele fazia assim quando ele tomava coca Era muito engraçado Eu sei que eu estou tomando uma coisa mais maravilhosa O modelo era coca-cola E vou te falar hein Faz uma lasanha Ele faz também Vamos lá Toca muito Cristiano Alves Muito obrigado Muitos parabéns para o grande mestre Tigas Ô Cristiano Desculpa aí Eu esqueci de você Bom E outra Vou falar Sempre todo mundo lembra Sabe por quê Porque está no Facebook E os caras avisam Ninguém lembra de ninguém O cara está vendo lá O aniversário do Tigas Aí ele liga Um monte de gente ligou Um monte Falei Ah parece que todo mundo sabe que é a minha data Estava em algum lugar Tivemos o programa no dia Tivemos o programa no dia e eu ainda ouvi um Achei que você não ia me ligar hoje O quê? Quando eu te liguei Você falou Ah achei que você não ia me ligar Todo mundo já me ligou E foi no Tivemos o programa no mesmo dia Ah e todo mundo me ligou Mas eu dei parabéns ao vivo Pô Você sabe que eu fui no lançamento Pode falar? Do filme? Sim Lógico que pode falar Eu fui no lançamento do filme de Nossa Senhora de Guadalupe Nossa Muito louco Mano Eu fui naquele shopping da Paulista Um shopping que tem lá no meio Lá por fundo Não sei o nome do shopping Tem esse cinema lá dentro Não sei o que Como é o nome do shopping? É o shopping que tem lá no meio Estão voltando né O shopping de Ibirapuera voltou a ter cinema Você sabia que tem cinema de novo? Ele parou de ter cinema o shopping de Ibirapuera O shopping de Ibirapuera parou há muito tempo É mesmo? Virou Casas Bahia Depois de Casas Bahia virou a loja da Adidas E agora voltaram ali com Não sei se eram exatamente no mesmo lugar Mas voltaram com a sala de cinema de Ibirapuera Depois de que Não dá para o cinema de shopping Não dá para o Ibirapuera que eu ia lá O Cristina e o Boscoto Podia fumar lá dentro O Paulista tem um shopping paulista Aqui na Praça Oswaldo Cruz no início Não E lá para frente Eu lembro que tinha o Top Center 3 Não sei se Tinha o Top Center 3 Fechou não? Olha o shopping que tem lá Mano Terminando lá Não vou fazer propaganda É sério Vou falar porque foi assim Show Era meu aniversário Mano Terminou o cinema lá? 10h30 Aí toda a praça de alimentação fechada Era terça-feira Aí A gente rodou assim Fechou tudo Aí o Outback Estava tirando dois caras na porta Nossa ainda existe o Center 3 Existe o Center 3 O Top Center Acho que é o Top Center E o Cidade de São Paulo Não sei Tem tantos Então não sei qual que é Caraca Só sei que tem um Esse Outback Aí A gente está vendo seis Eu, Demian A Bruna A Laura O Abdias E a Tati Amiga deles lá Produtor Aí Vamos lá Vamos falar com eles Aí eu falo Será que tem como atender a gente? Não, não pode entrar Mano Era um 10h30 Sabe o que eu não sei De lá? Porque era meu aniversário Aí E eles falaram Ó Aniversário Aí o cara O cara super gente fina E eles pediram Eu pedi um show Onde foi isso? Show Não, mas que restaurante foi? Outback Ah, não Outback Não era pra falar Eu já falei Animal Imagina Outback, não é? De costela É, que é australiano É animal Aí eles pediram um negócio Que parece um bumeranga Pedimos isso E eles pediram Refrigerante Chá Que é refil Foi uma legal iniciativa dele Os caras assim Eles são acolhedores Essa foi uma iniciativa Muito boa De deixar a gente entrar Seis pessoas Às 10h30 Já tudo fechado Aí nós entramos Eles pediram um chá Foram Com a Laura Pediu um suco de maracujá Eu pedi um chope E quatro chás E é refil Quanto você quiser Pediram duas tábuas Que parecem um bumerangue Assim, vem Cebola frita Camarão Costela Frango Mano Uma delícia Pederam duas E antes vem um pãozinho Moreninho Que você come É, pão australiano Tradicional Que pão, hein? Que pão, meu E se você pedir Eles dão outro, tá? Dão o pão, não sei Bom Não, é que você era aniversariante Tem essa não Não, tá aí Falaram que era aniversariante Depois eu trago a sobremesa Pra não ser Tá bom E nesse canto com o talher Fizeram isso ou aquele Embora os garçons? Ah, pô Você tragou tudo Eu não sabia Não, não vi Nunca vi Não, porque Além disso Aí chegou uma hora Que eles falam assim Acabou o chá E o cara E o cara Aí ele falou O que você quiser Vai ser refil Caraca O cara Tá bom Refrigerante O que quiser Vai ser refil Qualquer coisa Aí eles falaram Pô, legal Mandar a pau Então eles mandaram os dois Dividiram O Demiã e a Bruna Dividiram um canecão E ela dividiu o outro Aí Foi pouco a comida Pediram mais um bumerangue Aí ele chegou Foi lá O cara Vai fechar a cozinha Já fechou Mas Quer aproveitar Aí vamos Pegue mais um Eu falei assim Tá bom Olha Eu queria pedir desculpa Pra vocês Eu não vou cobrar as bebidas Esse cara dele Tá brincando com a gente Não vai cobrar as bebidas Não vai cobrar nada Não Não vai cobrar nem uma bebida Aí ele veio Quem tá tomando o choco? Falei eu Quer mais um? Falei Quero Era 15 pau galão Quero Tô se mais um choco Pra finalizar Mano Aí você descobriu Que ele era assistando o canal Não Só faltava Pensou? Não Aí você ia fechar a cozinha Aí Terminamos e tal A gente foi pedir a conta Ah Posso Posso fazer sobre isso? Ah pode né Mano Aí vem A equipe inteira da cozinha O garçom Cozinheiro Corpeiro Todo mundo vai lá e começa a cantar parabéns É legal Eu falei mano Isso é legal Olha o cara tá Tem alguma câmera aqui O cara tá fazendo alguma brincadeira Não é possível que seja assim Todo mundo bonzinho Mano o cara não cobrou Nenhuma bebida Foram as três tábuas lá Só Foi Acho que nem que a explosinha dele cobrou Não Não cobrou Bom também Vamos fazer animal Melhor ser assim Lá em conhecer Muito animal É carinho Mas Pera aí meu O negócio tá pegando fogo aqui Pera aí Deixa eu mudar o lado disso aqui Bom Ai que delícia Acabou Obrigado gente Já que Sabe a Jaque Jaque Sabe a Jaque Jaque de box Já que você não lembra Nossa era bom Já que você não lembrou nem o shopping Eu lembrei o que? Você não lembrou nem que shopping você foi? Ah Eu vou te dizer o seguinte Você vai ver o que foi a história do filme Que o Outback Steakhouse Que você foi Foi super gentil Inclusive recomendo Alex O gerente é o Alex Super Mas não vai aproveitando lá Pensando que ele faz isso pra todo mundo Ele fez pra mim Porque era meu aniversário E eu sou um puta brother dele Mentira Nunca tinha ido no Outback Foi demais Acho que é por isso Ele quis fazer uma propaganda Esse Outback Dos três shoppings que tem lá Dos quatro shoppings Né? Quatro Fica No shopping Pátio São Paulo É né? Avenida Paulista 1230 Por quê? Porque o outro Outback Fica no 13 de Maio Não Que é o Shopping Paulista Ah Então foi isso aí Exatamente Agora Pera Fica ali ó Enquanto eu tô falando Nem prestou atenção no que eu tava falando Mas lógico Ele tava achando lá Foi nesse mesmo O nome do gerente era Alex Então Mas Mas ele Você foi no No shopping Cidade São Paulo Você não foi no shopping Paulista Não Shopping Paulista é aqui na Primeiro comecinho Oswaldo Cruz Oswaldo Cruz Então Esse shopping Doswaldo Cruz Era antiga Sears Não é? Na 13 de Maio Não é? Era Sears Era Sears Era Sears Era Sears Nossa Fui preso lá De neto do túnel Fui preso lá Sabia Então sim Acabou né Deixa eu contar essa história Outback Acho que eu contei A história Não vou contar de novo Fico no qual A história do meu amigo Que falou Ô Tchigues Vamos comigo comprar Uma peça da máscara de mergulha Contei Conta diferente Já contei Então é o seguinte Meu pai era um dentista Muito bem sucedido Nas do Quintávora E a frente da minha casa Que era uma puta casona linda Tinha um amigo meu Que morava lá Que era o Newton Não, Valdir O pai dele é médico Top também Bem 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 realizado Bem Sucedido E Ele comprou uma máscara de mergulho E ele foi mergulhar Perdeu uma peça da máscara Ô Tchigues Vamos lá Vamos comigo lá Nas tiras Que eu preciso Comprar a peça da minha máscara Ah tá bom Vamos lá Aí eu somo até lá Aí chegou lá Nós somo lá no balcão Ele falou assim Então eu precisava comprar Eu comprei a máscara E tal Eu falei assim Ah sim Então eu preciso O cara trouxe a máscara Tem uma pecinha que eu preciso comprar Você pode trazer pra mim aqui E eu tô ali com ele E tal Eu adoro coisa de mergulho Fiquei vendo as máscara Aí o cara deu a Mostrou a máscara Ele falou assim Eu preciso dessa peça aí Ele falou assim Ah essa peça não vende Puxa mas como é que eu vou fazer A massa sem isso aí Falei assim Ah Tem que pedir pra fábrica Vai demorar Não sei como é que você vai fazer Mas tem que ligar pra fábrica E não era tão simples quanto hoje Se liga O dia seguinte tá aí Hoje tem genérico Aí enquanto eu tava vendo as coisas Ele resolveu o problema dele lá Ele contou pra mim depois Que ele ficava falando Que não tinha peça Ele falou assim Ele falou assim Ô Tigueice Vou fazer o seguinte A máscara tá ali Tem uma de mostruário ali Do lado Eu vou pegar essa peça Porque o cara não vende E a máscara tá ali De mostruário Eu vou tirar daquela máscara Então você fica de olho pra mim aí Eu super bandido Ladrão de chocolate Americanas Não tinha câmera nessa época né Não Tinha Acho que eu tinha sim Porque Tinha antes a gente não sabia Aí Eu só olhando Aí ele pegou Eu nem vi a peça Eu não sabia nem o que era Aí Provavelmente era Tudo bem Aquele oitinho Que você passa a correr E volta por dentro Aí foi embora Vamos embora Vamos 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 sair pelo estifinamento Pegou o descebo assim Quando ele tava lá embaixo Eu tava com o pé Eu tinha machucado o pé Jogando bola Eu tava mancando lá Na perna direita Porque eu dei uma prensada Aí meu dedão entrou pra dentro Eu tava Não tava podendo não dar direito Mano O cara É Vocês dois aí O meu amigo Picou a mula Foi embora Sumiu o Valdir E eu Ai caramba Falei Pô Para aí Aí eu parei E o Valdir foi embora E ele falou assim O que é que vocês pegaram lá Falei assim Falei assim Olha Eu não peguei nada Eu sei que você não pegou nada Você tava de olho Pra ver se alguém tava te olhando Tava alguém olhando Bandidinho Bandido Você pegou Você não sabe nada Seu pé de estirar Aí eu falei Eu não sei Eu vim com ele pra comprar uma peça Parece que o cara não tinha peça Não sei o que que é Nem sei o que que é Cadê seu amigo Falei assim Foi embora Aí ele apareceu lá no cantinho Viu Pô Não tem nada a ver com essa merda Aí ele voltou Aí ele falou assim O que é que você pegou lá Ele falou assim Eu não peguei nada Ele falou assim Você quer que eu te reviste Segurança daquele meu não Ele falou assim Não É isso aqui Ele mostrou Quando eu vi aquele lixo Quando ele deu pro cara assim Eu fiquei Que porra é essa mano Eu falei Eu fazia uma merda de sair Não ia passar por esse vergonha aqui Ah falou então Pô desculpa aí e tal Ele falou assim Não, não Vamos subir Não, não Traia a peça Não, não Vamos subir Mano E ela Era assim Era um vão no meio Uma salinha Um vão no meio Tinha uma escala que fazia assim Primeiro andar Uma que fazia assim Segundo andar Uma que fazia assim Terceiro andar E uma que fazia assim Era assim Tchum, 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 tchum Todo mundo via você subir a escada Em todo lugar Porque era uma escada sem fronteiras E com um cara de segurança Sabendo Ah, aquele cara Aquele cara do juizado Vamos pro juizado menor Eu era folgado pra caramba Aí chegamos lá Fala aí pro delegado Eu vi um maço de cigarro Em cima da mesa Aí eu folgado Pô, tchum, 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 tchum Eles roubaram Eu e o cara Não, ele não roubou nada Eu não roubei Eu pedi Eu quero comprar O cara falou que não vende E eu preciso Porque eu comprei a máscara Faz uma semana Fui mergulhar um dia E perdi a peça A peça caiu Ele falou assim Bom Devolveram a peça Mas vocês infelizmente vão ter que assinar O livro A delinquência Esse ato Ele falou Tudo bem Aí Nome Telefone Ele falou assim Não, telefone não Não, eu vou ligar pro seu pai Eu falei Não, o senhor não liga pro meu pai não Aí o amigo falou assim Não, não vai ligar pro meu pai Nem Não faz isso Meu pai vai me matar Se eu souber que eu vim aqui Tô dentro de uma delegacia Ele falou assim Eu vou ter que lizar Vocês estão aqui Estão no juizado Mano do céu Me assinamos Ligou pro meu pai Ligou pro pai dele Puta O que nós ouvimos, meu? O cara é puta médica Ela tem dinheiro pra jogar fora Roubar um oito Uma porca Uma porcaria Uma coisa lixo Uma coisa pior do mundo Então, eu fui preso lá Eu não fui preso Pessoal Como é que chama? É Pego, pego Não Tem até um nome lá Detido? Retido Retido Detido por alguns minutos E folgado Fui pedir um cigarro Delegado Minha menor de idade Ele falou assim Ó, seu filho tá aqui fumando Mas, bom, ainda bem que ele só falou que Ó, seu filho tá aqui na Na tia Tá no juizado menor Eles estavam furtando Não era o que eles tem Mas, estavam furtando Uma peça Uma máscara Apropriação em débita De um item Um item que é invendável É Invendável Invendável e imprestável Imprestável também Aí, puta, mano Quando a gente chega em casa Falei, puta, pode Estou de volta ao açúcar, hein? Falei, puta, meu pai vai matar, mano Eu falei, puta, e o meu então? Não, cara, na minha vida Ninguém da minha família foi preso Nunca por uma delegacia Exagerei na quantidade? Exagerei na quantidade, mas Exagerou na quantidade, né? Vai ter groselho Bom, gente, eu não queria falar tchau, mas Tchau Não tivemos nenhuma pergunta? Perguntas, ah, mas Muito simples de responder Eu acho que perguntas difíceis É, semana Eu vou falar Tipo Se a maneira muda som Não vou mentir Semana passada, realmente Tivemos perguntas realmente muito Muito profissionais Muito profissionais Deixa eu ver se tem uma coisa Perdida aqui ainda Foi muito bom Metendo com você Esse minuto agradável É, às vezes eu tomo nota De alguma coisa aqui Deixa eu ver se tem ainda É, acho que Resquícios de Perguntas Ah, mas eu estou lembrando Do gerente Do hotback Meu, puta, cara, legal, meu Assim, sabe Fora do horário Falei, meu, esses caras São muito gente fina, meu Claro que eles estavam Cantando parabéns Daquele jeito, né? Parabéns Parabéns É, com talher, né? Bater o talher Não, fizeram Não fizeram Fizeram como se tivesse Como se fosse Seis horas da tarde Como se tivesse Nada acontecendo Não era meia-noite Meia-noite Tanto que a gente saiu Tanto que a gente saiu O shopping inteiro Estava fechado Não tinha mais nada Vai trabalhar Vai trabalhar Então, o dia do trabalho É antecipado Para o dia 30 Ninguém vai trabalhar no dia 30 Ah, vamos encerrar com a musiquinha Pelo... Sabe que dá strike, né, gente? Vai Ah, vai dar strike Vamos perder o programa inteiro Não, 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 não A gente levanta Tava aqui de espanho E copa o meu chino Na hora de estampar o café Meu café me lembro Não existe, não é? Como é que eles não lembram disso? Eu não sei É torrado eletronicamente Nossa Eu não lembrava dessa frase As propagandas anticas A versão B você cantava na sua escola? A versão B que era o café secreto? Não Como é que é? Café secreto Nunca vi, nem sei É Eu não lembro muito bem a versão Será que a gente acha a versão? Eu lembro também de umas As propagandas antigas Eu lembro metade só da letra Tem a Bala Juquinha Eu só lembro do refrão Porque eu não vou lembrar também Faz muitos anos Bala Juquinha Bala Juquinha Bala Juquinha Bala Juquinha Pega a Bala Mais Gostosa do Planeta Não deixe que nada se intrometa Bala de Leite Kids A melhor bala que há Isso é genial A propaganda era a coisa mais perfeita que tinha Nossa, era demais Essa música é do Renato Teixeira Espero Você não tem errado É, mas é desse E outras músicas muito legais Que a gente Que é o mais engraçado Como é que era a música do Dedê Dê 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 Eles fizeram uma versão do Do Circo de Molhado Na época Que era Putz, você vê o tempo Em 77 Tem a da cera Parquetina Parquetina lembra alguma coisa Que era um Um cara Era um bonequinho Parecia que ia atendido de hotel Quadradinho Com a roupa quadriculada É, com uma Com uma Ah não O fundo era quadriculado Que era azulejo Não, era a roupa dele Que era quadriculada Tipo Coringa É, tipo Pierrot Qual mais que a gente Podia lembrar Ah meu Essas músicas antigas De comercial Elas eram marcantes Hoje não tem nenhuma Hoje é mais uma Uma frase Três, quatro notas Ah eu lembro uma Da manteiga Mais ou menos Depois de um sono bom A gente levanta Toma aquele tombo E quebra os dentinhos Ah Na hora de tomar café É o café secreto Que a mamãe prepara Xingando o vizinho Café seleto tem sabor de palmito Que eu sempre vomito É o café secreto Café secreto Café secreto Tinha essa versão da escola Era isso mesmo É verdade Depois de um sono bom Toma os dentinhos Levanta Toma aquele tombo E quebra os dentinhos Essa é a verdade Agora eu lembrei Mas não lembrava era Tá tentando achar aqui Mas não tem E tem uma da Mila A Margarina Da Mila? Mila 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 É a Margarina Que veio do Milo Mila 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 É a homenagem A que a gente tomou hoje Groselha vitaminada Milani É mesmo? Caramba Groselha vitaminada Milani É uma delícia Yahoo Que a mamãe prepara Não No lanche Não Não Tudo fica uma delícia Não sei o que Na merenda É Com água com leite É uma puta com leite, groselha é com leite. Eu tenho uma coisa também que é bom, tá? Que eu já tomei. Groselha é com... Como é que chama? Aquilo que vai no tanto de gasolina? O que não é gasolina? O álcool? O que? Álcool etílico? É, também dá pra tomar, pelo groselho. Álcool etílico. Vamos falar pinga, né? Ah, tá, tá. Não, mas também não é. Então, pera lá, já que você chamou... Quem que você achou? Você não vai passar mil comerciais aqui, né? Acho que vai. É um comercial pra mostrar as buscas do comercial. É. Não, acho que vai direto, vamos ver. Ah, não reforço no lanche. E não se engane. E frambuesa. Eu nunca tomei de frambuesa. E gozando que essa voz é de cereja. Ah, não, de groselha. Quem será que acabou? Foi com incócegas? Foi com incócegas? É muito legal. Com essa voz de patinho. É muito legal. Eu nem lembrava que era com voz assim de... Ah, tem uma famosa. É. Dolly, 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 dolly. O sabor que alimenta. É alimenta? O sabor? O sabor que alimenta. Se a gente for lembrar as músicas, tem cada uma mais legal que a outra. Muita era muito boa. A mais famosa, né? Cobertura, isso. Paraíba? É paraíba? Nossa. Ah, lembrando o dedidim. A fuguinha mordendo seu dedê. Não, começa assim, não. O pene longo. Começa assim, não. Como é que é? É. Espera aí. O pene longo brusando o meu bebê. O dia inteiro atrás passa. Arroei. Nessa festa é preciso por fim. Vou chamar dedidim, dedidim. Não. Vou chamar dedidim, dedidim. E o passeio da barata pela casa vou ter fim. Dedidim, dedidim, dedidim. Também temos aqui, hein? Dedidim, dedidim. Opa! Você não, porque você é comercial, pode. Agora vai. Essa é a versão moderna. A antiga é igual aos Cegos do Molhados. Se é para tomar strike ou tomar triplo no copyright? Não, é a antiga. Foi a antiga. É outra. É outra versão. A outra parecia é a música dos Cegos do Molhados. Mas é essa, certeza. Não, tem outra. Essa é a versão moderna. Mudaram o ritmo. Acho que foi por bebida dos Cegos do Molhados. Imagina a moderna. Nossa, o desenho é muito velho. Não, é, mas logo na sequência. Essa foi a música que pegou depois, que tem a antiga. Vê a outra música do Dedidim. Outra música. É bem rockinho. Nossa, ainda eu desenho aquele desenho lá do Eduardo Azulay, lembra? Nossa. Do Bebezinho, isso é meu. Não sei se tem antes dessa. Tem outra música. Música antiga do Dedidim. Pode pôr aí, tem outra. Vamos ver. Acabou o programa, né? Posso já? Não, ainda não. Dá um exemplo? Não, da outra vez eu já borrei até a tela. Pera aí. Ai, meu Deus. Calma. É só pra terminar aqui. Música antiga do Dedidim. Do Mappin. Nossa, do Mappin, tem uma época que grudou na cabeça, eu não esqueci nem a palavra. Tenda do Cal. Mappin. Ó, o Dedidim em 1976. Essa aí, vê aí. Põe essa aí. Não, pera aí. Comercial dos anos 1970. Deixa eu ver essa aqui. Dedidim. É a mesma. É a mesma. 70. É essa aí. É que você não tá ouvindo o instrumental. O instrumental é bem secos e molhados, né? Tem outra, não é essa. É a mesma música com outro arranjo. Essa tá igual àquela. Mas essa aqui é 1970. É essa que eu ouvi a vida inteira, essa música. Não, tem uma versão bem... Não tem versão. Não tem esse arranjo. Tem isso, mas é uma frase de guitarra, uma coisa bem... Não tem antes disso. Ah, deve ter. Quantos anos tem a Dedidim? Vamos ver aqui. Há mais de 60 anos. 60 anos? 1960. Se esse jingle é 1970, que jingle tem antes? Mas você procurou o jingle antigo da Dedidim? Procurei. Esse aqui... É como você não tá ouvindo bem o instrumental? Não, não. Mas é uma versão nova. Eu, inclusive, não gostei. Ele se arranchei de nota e tal. O outro era mais simples. Bom, sei lá. É isso aí. Ou então é o mais novo. O mais novo da Dedidim. Porque os centros molhados eram em 79. 77. Vê aí, o último comercial da Dedidim, então. Porque não é possível. Ela tinha outro arranjo. Ô, Mirê. Por que você tirou? Porque ia ficar melhor o Mirê. Tá quebrado? Tá. É aquela quebrada ainda? É aquela ainda. Ah, mas você não compra uma tela. Custa 390 reais. Você não tem 390 reais? Não tem. Comprar uma tela. Comprar uma tela, Dedidim. Com celular? Então, música nova do Dedidim. Deixa eu ver se tem. Nova de 1978. Vê. Música nova. Dedidim comercial novo. 2016. Ah, não. É o comercial novo. A música pode ser... Essa é nova. Música nova. Música nova. Música nova. Mudou o local. O arranjo é o mesmo. Música... O arranjo é igualzinho. Tem outra. Essa mudou até não. Música... Olha, não é por nada não, mas eu acho quebrou a tela inteira. Eu acho o seguinte, seu Tigas. Olha, acho que a gente ir embora. Depois dessa moral que a gente deu pra Dedidim. Mas existe a Dedidim ainda? Opa. Mais de 60 anos. Eles podiam mandar pra gente um formicel aí. No mínimo. O que é? Formicel. É deles? Não. É que é barato. Eu não preciso vir o caminhão da Dedidinha. É só mandar uma bisnaguinha em formicel. Mandar uma Dedidizada aqui nos pendulões. A gente divulga. Era uma boa, hein? Você tomou uma mordidinha, sabe? É, eu tomei uma. Eu tomei uma no braço. Olha aqui, ó. Tomei um Aedes aegypti aqui. Ficou pior, ó. Tomou uma? Tomei um chikungunya aqui, ó. Uma Aedes aegypti aqui. Tomara que seja chikungunya, não seja dengue, né? E um dengue. Um zika aqui. Bom, gente, queria agradecer a todos por termos aguentado mais uma vez. Só faltam dois programas pra gente encerrar a carreira. Tá? Duzentos a gente vai fechar com honra. Vamos terminar lá em cima. Depois vamos começar a fazer outros programas. Vamos fazer o Trástico Concerto. Com o Norb, né? Fazer o Trástico Concerto. Vai tomar um lugar desse aí. Vamos parar de fazer. Porque ninguém pergunta mais nada. O filho já saturou de perguntas. Se a gente somar todos os tempos, quando a gente fizer 200, uma base de duas horas... Ah, não é muito. Já pensou a gente chegar aqui e começar a fazer programas com playback também? É, 200 a base de duas horas não te dá. Você senta aí e a gente faz um playback desse programa antigo, já pensou? Você fica dublando? Eu vou dublar então. Que nem a Bisa. Não, eu sei se... É 20 milhões pra ela. Tchau, pessoal. Não tem músico. Boa semana pra todo mundo. Como é que um cara vem fazer um show e não tem músico? Mandem perguntas. É. Eu não ia falar isso, mas... Meu... Assiste o Registradinho. Por que que não montaram os músicos brasileiros pra fazer a performance também? Porque ela não canta. Pra que que vai tocar se ela não canta? Ah, é? Ah, você sabia que ia montar uma passarela pra sair do hotel direto pro Paulo? Ah, mas isso fizeram com o Rolling Stones, não fizeram? Com quem? Com o Rolling Stones, com o Mick Jagger. Rolling Stones, né? Rolling Stones. Fizeram. Fizeram pra ele. Rolling Stones, o cara não chega ninguém... E é o mesmo Copacabana Paris, né? Que fez isso. Se não me engano, eles ficaram no... É uma grande turma, mentitice, viu? Bom... Se não venha ao caso... Acho que é inveja mesmo. Mentira, não tem o mínimo inveja de tomar dor. Eu acho que eles... Podiam pegar essa grana que investiram nela pra fazer um showzinho. Show não, né? Não foi show. Segundo o nosso amigo, foi um espetáculo. Não foi um show. Foi uma apresentação. Teatral. Uma apresentação teatral. Podia ser qualquer mulher lá. Podia... Seria legal se ela pegasse... Sei lá... Se ela tivesse um pouquinho de comoção... Pegasse pelo menos uns 30% dessa grana... E fizesse o Pix lá pro Sul. Aí sim... Ela ia ser a rainha do pop. Ia ser a rainha. Com certeza. Mas chegar aqui, limpar a grana... Em real, em dólar... Não dá atenção pra ninguém. É. Não fala pra ninguém. Não, deu sim. Deu pra Aniré. Ah, deu pra Pablo Vittar. É, pra Aniré. Para a Pablo Vittar. Isso aí. Sem preconceito. Talvez pro Luciano Hulk, pra Angélica. Pra Daniela Mercury. Para... Tchau. Para. Então, para. Para, para, para. Para, para, para. Para, 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 para. Gente, até a próxima. Mais um programa delicioso. Semana que vem vamos ter um programa delicioso, se Deus quiser. Espero, né? Falou, gente. Até a próxima. O Pedro está esperando eu falar tchau. Tchau. Eu falo tchau, ele fica com a câmera ligada. Eu tenho que ir embora aqui. Tchau pra vocês. Eu tenho que ir embora. Dez horas da noite. Tchau. 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 Bailhão, baratas e pérdios Entre as curvas e as traças Mais vez que surge, para acabar com a festa O tal de Benedri, que a festa chega ao fim Vira, 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 vira Vira, 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 vir Amém.